Há um elemento que eu deixo aqui na minha nota, que é extremamente importante, que é o conhecimento. Nós vamos continuar a ter os mesmos problemas e vamos continuar a discutir sobre as mesmas possíveis soluções enquanto nós não formos atacar na base, que é ter equipas devidamente capacitadas. Isso é uma coisa que leva pelo menos 10 anos, 15 anos, até conseguirmos formar um grupo de pessoas que realmente possa tratar a agricultura por tu. Respeitamos muito a agricultura familiar e os métodos tradicionais e tudo mais, mas é preciso perceber que hoje a agricultura é muito cara para ser tratada sem ciência. Obrigado.